Fala pessoas de Buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime. Hoje nós vamos ensinar para vocês o mais clássico de todos os coquetéis brasileiros, a caipirinha de limão. É isso aí, a clássica. Nós temos já um outro vídeo aqui no canal onde a gente ensina ele, só que é um vídeo um pouco datado, um pouco antigo, onde a gente quer reformular, fazer de uma forma mais profissional, mais correta, onde a receita vai dar ainda mais certo. Beleza? Então, depois da vinheta. E para esse drink, o que você vai precisar? São três ingredientes básicos que toda caipirinha vai ter, certo? São eles, açúcar, limão e cachaça. Claro, vai o gelo também como um dos ingredientes, mas esses são os três ingredientes principais. Isso nunca vai mudar numa caipirinha clássica. Lembra? Caipirinha sempre vai ter aquela diferença, né? Se é a caipirinha mesmo tradicional, clássica, vai ser cachaça, limão, açúcar, gelo. Se for caipiríssima, a gente substitui a cachaça pelo rum. Se for caipir tequila, substitui pela tequila. E assim vai. Saquê, para saqueirinha. Caipir cerveja, enfim, vários tipos de caipirinha existem. Vamos fazer aqui, focado nas caipirinhas de limão, te ensinar de uma forma simples e rápida como é que prepara esse coquetel. Então vamos que vamos, sem mais delongas. Primeira coisa mais importante, né? Primeira e mais importante, o limão. Precisamos saber escolher o limão certo. Então aqui, deve estar dando para ver no zoom ali, temos um limão aqui com uma casca bem brilhante e lisa, e é assim que o limão tem que estar na hora que vocês forem comprar eles para fazer uma boa caipirinha. O limão, quando ele está assim, você vai perceber que ele é um pouco mais macio também, porque ele está cheio de suco, certo? Então vamos aprender a cortar esse limão da forma certa para fazer a caipirinha? Vamos pegar, temos aqui a ponta do caule dele, que passa por dentro dele, né? As duas pontas dele, nós vamos tirar essas duas pontas. Fazer um corte aqui, virar, fazer um corte do outro lado. Temos um limão dessa forma. Vamos deixar ele aqui, ó, em pézinho, certinho, em cima aqui da nossa tábua. Colocar a nossa mão dessa forma, para que a gente passe a faca entre os nossos dedos, sem perigo de cortar os nossos dedos aqui na hora de cortar esse limão. E você vai saber que deu certo, que está certinho, quando ficar desse jeito a sua metade de limão, certo? Quando você puder ver esse caule passando pelo limão aqui. Próxima etapa, a gente tira esse caule, eu costumo tirar o caule, certo? Para impedir que ela amargue demais. E por que eu digo amargue demais? Porque tem que ter um toque de amargor nessa caipirinha. O amargor faz parte do limão, do sabor desse drink. Então você não vai tirar totalmente o amargor. E é por isso que a gente não tira a casca do limão, a gente vai tirar só esse caule mesmo. Então eu vou fazer de novo aqui, para vocês verem com mais facilidade como é que eu tiro esse caule. Vamos lá, eu faço um corte na diagonal do lado desse caule, e mais um outro corte. Vai ficar um corte meio que triangular aqui, e esse caule sai inteirinho, como vocês podem ver aqui. Beleza? Beleza. Agora temos duas metades do limão, cortadas perfeitamente dessa forma aqui, certo? Eu vou colocar esse limão aqui em cima da minha tábua, inclinar ele levemente para o lado, e fazer um corte para baixo. Assim eu tiro mais ou menos um terço dessa metade aqui, e aí eu posso cortar a outra parte no meio. Beleza? De novo, para vocês verem direitinho, colocou aqui, inclinou para o lado, faz um corte, deixa retinho, faz outro corte. E temos nosso limão cortado à francesa. Dica, mexeu com limão, lava a mão na hora. Não espera para lavar a mão depois, isso pode ser um problema, queimadura de limão é complicado. Beleza? Agora já temos nosso limão cortadinho, vamos jogar ele para dentro do copo. Essa receita é uma receita que sempre vai funcionar, nunca vai ficar amarga demais, você pode ficar tranquilo. Pegar nosso macerador, já deixar separado, e agora vamos colocar o nosso açúcar. São duas colheres de açúcar. Beleza? Uma, duas. Toda a caipirinha vai ser a mesma medida. Duas colheres de açúcar, um limão inteiro, fatiado dessa forma como eu ensinei, e depois vem a cachaça. Mas, a princípio, vamos macerar esse limão. E o segredo para não amargar a sua caipirinha está aqui, na hora de macerar. Muitas pessoas acham que tem que ficar macerando muito para tirar todo o suco do limão, e assim a caipirinha fica boa. Mas a verdade não é isso. Se você força demais na hora de macerar, você acaba tirando o óleo que fica ali, o óleo essencial da casca do limão. E é esse óleo que ele amarga a sua caipirinha. Por isso, nós vamos macerar com cuidado. Nós vamos colocar, apoiar o nosso macerador, de preferência, em cima da polpa, do limão que tiver com a polpa para cima e a casca para baixo. E a gente vai macerando aqui. É muito importante que a gente tome cuidado para não danificar a casca desse limão. Porque senão, como eu disse, a caipirinha vai ficar bem amarga. Então vamos apenas tirar o suco do limão e está pronto. Sem exagerar na hora de macerar. Esse é o segredo. Beleza? Já temos o nosso limão e o nosso açúcar ali no copo. Agora vamos para o gelo. É importante que a gente use bastante gelo nesse coquetel. Por quê? Quanto mais gelo eu tenho dentro do meu copo, menos de gelo dá. Mais baixa fica a temperatura e menos esse gelo ficar derretendo e colocando água no meu coquetel. Então eu vou pegar aqui o gelo e encher o meu copo. Certo. Enchi o meu copo com gelo. Agora, qual que é o último ingrediente que falta? A cachaça. Utilize uma cachaça bem brasileira. Uma cachaça bem saborosa. Vamos pegar aqui. E vamos utilizar 60 ml dessa cachaça. Essa é uma medida padrão para funcionar bem com um limão e essa quantidade de gelo. Lembrando, se eu quero fazer uma caipirinha maior que essa, eu uso mais limões. Eu uso dois limões e utilizo o dobro de cachaça. E o proporcional de gelo. Sempre enchendo bem o seu copo para manter a temperatura do teu copo, do teu coquetel bem baixa e diminuir o degelo. Eu poderia estar fazendo isso com xarope de açúcar, eu poderia estar jogando essa caipirinha dentro de uma coquetelera e batendo. Mas eu estou fazendo de uma forma mais simples para que você possa fazer, seja lá onde você estiver. Seja no churrasco, seja no balcão de um bar, seja lá onde for. Então, colocou os ingredientes, vamos mexer. A colher tem que ir lá no fundo e puxar para o alto o açúcar. Certo? Porque o açúcar, ele como é muito mais denso do que o alto e as outras bebidas que tem aqui, e os outros ingredientes que tem aqui, ele vai se concentrar lá no fundo. Precisamos puxar ele para o alto e fazer com que ele se misture bem. Junto com o suco de limão, junto com a cachaça. Beleza? Uma vez que você misturou bem e percebeu que esse açúcar já está dissolvendo bem ali na receita, no seu coquetel. Beleza. A sua caipirinha está praticamente pronta. Você pode fazer, de repente, uma guarnição utilizando rodela de limão. Vou utilizar aqui um outro limão para tirar uma rodela. E deixar esse drink mais atraente. Vamos lá. E a gente põe aqui no cantinho. É legal sempre que você serve uma caipirinha, servir com canudo. E por quê? Ah, Tato, você está querendo matar as tartaruguinhas. Não é isso. Um coquetel como esse, que é da família dos muddles, dos macerados, ele sempre vai ter uma concentração de açúcar no fundo. E sempre vai começar a separar o suco de limão com a cachaça. Às vezes a cachaça, como ela é muito menos densa, porque tem álcool, ela vai começar a ficar na parte superior do drink. Então é importante um canudo aqui, não para a pessoa usar para beber, mas principalmente para a pessoa poder mexer o coquetel dela e derrubar a guarnição, igual eu fiz aqui. Beleza? Então é isso. Essa é a caipirinha clássica de limão. A caipirinha que vai limão, cachaça, açúcar e gelo. Os ingredientes principais de uma caipirinha bem brasileira. Eu te recomendo, você principalmente, que é um bartender, que está na área profissionalmente, que você aprenda a fazer uma ótima caipirinha. Que você se torne praticamente um especialista em caipirinhas. Porque fora do Brasil, isso é extremamente respeitado. Qualquer bartender brasileiro já tem um respeito a mais lá fora. Ainda mais se você fala que é bom de caipirinha, você vai ser aceito em absolutamente qualquer lugar. Beleza? Vamos entender um pouquinho de onde veio a caipirinha? Um pouquinho da história dela, como é que aconteceu? Nós não temos registros muito corretos aí de onde veio isso, de onde iniciou, quem foi o primeiro a fazer a caipirinha. Como a maioria dos drinks que a gente conhece. São sempre histórias que sugerem que foi de certa forma. Beleza? Beleza. Porém, existe uma história que conta o início da caipirinha, mais ou menos por cima. E que é onde a gente tem mais documentos provando que foi assim que aconteceu. Dizem esses documentos que a caipirinha nasceu em Paraty. Já lá para o começo do século XVII. Que foi quando a cachaça começou a ser realmente produzida aqui no Brasil. Se você não sabe, cachaça é um produto totalmente brasileiro. Inclusive, legalmente, se ela for produzida fora do Brasil, fora de terras brasileiras, ela não pode ser chamada de cachaça. Só é cachaça se for produzida aqui no Brasil. E nessa época, onde a cachaça começou a ser produzida aqui no Brasil, lá para o começo do século XVII, ela ficou muito conhecida, muito famosa. E começou a ser consumida no mundo inteiro. Principalmente aqui no Brasil, obviamente. Como aqui no Brasil, nós já temos um solo muito fértil, que nascem plantas muito saudáveis, frutos muito saudáveis. Nós começamos a utilizar esses frutos nas nossas bebidas. Junto com a nossa bebida clássica, a cachaça. E isso começou a popularizar. Em um certo momento, alguém juntou o limão com a cachaça e chegou nessa maravilha, nessa coisa incrível que é a caipirinha brasileira. Que nós gostamos tanto e apreciamos em praticamente todos os nossos eventos que nós juntamos as pessoas que nós gostamos. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa receita. Lembrando, você consegue reproduzir essa mesma receita com outras frutas. Trocar o limão por outras frutas vai dar certinho uma receita de caipirinha. Lógico, uma caipirinha diferente da caipirinha tradicional de limão e cachaça. Mas é só substituir tanto a fruta quanto a bebida. Só manter as medidas, as duas colheres de açúcar, os 60ml da bebida. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube pra você poder acessar com muito mais facilidade. Beleza? Antes de ir embora, não esquece de deixar o like aqui, compartilhar esse vídeo com os amigos que isso ajuda demais a gente. E você que está aí em casa, que nunca compartilhou nosso vídeo, não deu like, ainda não está inscrito no nosso canal, e principalmente ainda não me segue no Instagram, você está erradíssimo, já começou muito errado. Então eu vou fazer o seguinte, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela agora, você vai poder me seguir, lá onde eu ensino várias coisas que eu não ensino aqui no canal. Tanto técnicas de bartender, várias receitas minhas que eu vou criando no meu dia a dia, inclusive lá eu mostro muito do meu dia a dia, o dia a dia de um bartender funcional ali trabalhando na área. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima, muito obrigado pela presença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho